Bom pessoal, esse vídeo é pra quem quer saber aí qual o limite da conta fácil do Banco do Brasil. Então se você tem uma conta fácil ou quer abrir uma conta fácil, eu vou responder isso aí pra você e vou deixar esse link aqui na descrição. Esse link eu te ensino aí, desse vídeo, como abrir sua conta fácil de casa pelo celular em poucos minutos sem precisar ir até uma agência, tá? Então se você quiser abrir, se não sabe como abrir, eu vou deixar o link aí desse vídeo na descrição. E em relação ao limite da conta fácil do Banco do Brasil, pessoal, é de R$500,00. Isso mesmo, R$500,00, mas você pode aumentar esse limite se você enviar aí pelo aplicativo do Banco do Brasil a sua selfie mais uma imagem de um documento aí de identificação, e aí pode ser seu RG, enfim, sua CNH. E esse limite pode chegar até R$5.000,00 após você fazer o envio desses documentos. Também respeitar aí o limite diário, né, que é de R$1.000,00. Então é isso aí, se você queria saber qual o limite da conta fácil do Banco do Brasil, esse vídeo é pra você. Inicialmente o limite é de R$500,00, como eu falei, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.